Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. E hoje para fazer três questões aqui de matemática que aparecerem em concursos do IBGE. Tá legal? E esses concursos do IBGE, no caso, esse concurso do IBGE, que eu escolhi três questões para fazer, foram elaborados pela Banca FGV. Então, assim, são três questões de matemática da Banca FGV para concurso do IBGE. Tá legal? Vamos agora, com calma, resolver as três questões bem passo a passo agora. Vamos lá, pessoal. A primeira questão diz o seguinte, ó. Em certo município foi feita uma pesquisa para determinar, em cada residência, quantas crianças havia até 10 anos de idade. O resultado está na tabela a seguir. Em relação ao total de residências pesquisadas, as que possuem somente uma ou duas crianças representam... Bom, então, olha só. Uma ou duas crianças, tá? Eu tenho aqui a tabelinha. Essa tabela eu leio da seguinte maneira, ó. Tem 25 residências que não tem nenhuma criança, né? Zero crianças. Tem 44 residências que possuem apenas uma criança. E assim por diante, ó. 56 residências possuem duas crianças cada uma. 20 possuem três. 12 possuem quatro. E tem três residências que existem, né? Mais do que quatro crianças. Só que o que ele quer? Que tenha uma ou duas. Então, ele quer isso daqui, ó. Botar um asterisco aqui no 1 e aqui no duas crianças, tá? A resposta aqui está em porcentagem. Então, o que eu vou pensar? Eu vou somar esses dois valores aqui, ó. Esses dois valores aqui, por quê? Uma ou outra. Esse ou aqui na matemática, você pode pensar em soma, tá? A gente até brinca com os alunos que é ou de soma, tá legal? Então, viu ou? Pensa em soma. Então, 44 mais 56, isso daqui vai dar 100. Eu quero saber o quanto que esse 100 aqui, né? Representa no total de residências. É, vamos pensar aqui no seguinte. O total de residências, eu vou ter que somar tudo isso daqui. Eu já fiz essa soma aqui anteriormente, tá? Se você quiser, pode calcular aí. Você vai encontrar essa soma toda aqui como 160 residências. Tá legal? Em nenhum momento ele falou ali no texto, você ia ter que somar tudo isso daqui, ó. 25 mais 44, mais 56, mais 20, mais 12, mais 3, você vai encontrar 160. Logo, 160 corresponde a 100% das residências, ó. 100% das residências. Só que eu não quero 160, eu quero 100. Por quê? Porque são nelas que existem uma ou duas crianças. Então, aqui eu vou saber quanto que é 100 em relação a tudo isso. Multiplicando cruzado, isso daqui eu vou ter 160 vezes X vai dar 160X. E aqui eu vou ter 100 vezes 100, eu vou ter então 10 mil. Tá legal? Então, o X que vai ser a minha resposta vai ser os 10 mil dividido por 160. Pode acreditar, eu já fiz essa continha aí, você vai encontrar 62,5%. 62,5%, letra D, é o nosso primeiro gabarito aí das três questões da FGV para concurso do IBGE que nós vamos fazer nesse vídeo. Primeira questão, tá aí na tela de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Faz o seguinte também, se você tá curtindo, pessoal, não custa nada pra vocês, deixa o likezinho aí no vídeo que vai ajudar pra caramba. Faz algum tipo de comentário aí também, se você quer que eu continue trazendo questões da FGV, se você quer que eu continue trazendo questões do IBGE, né? Fala se você vai fazer também essa prova aí, só pra gente ter um balanço do quanto vai ser concorrida a prova do IBGE que vai ocorrer também aqui no ano de 2022, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, só que hoje nós estamos em fevereiro de 2022. Próxima questão aqui. Também apareceu em uma prova do IBGE, diz o seguinte, um imóvel comercial é composto por uma sala retangular, medindo 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. E um banheiro, medindo 1,5 metro de largura e 2 metros de comprimento. A área total do imóvel em metros quadrados é... Bom, então é uma questão tranquila. Você tem aqui o imóvel, ele tem uma sala retangular. Então você imagina aqui, uma salinha retangular, onde nessa sala retangular nós temos 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. Depois também você tem um banheirinho. E nesse banheirinho aqui, você tem 1,5 de largura e 2 de comprimento, tá legal? Tudo isso daqui tá em metros. Ele quer saber a área total. A área total, eu vou calcular a área desse retângulo aqui maior e vou somar com a área desse banheiro aqui, que também é um retângulo, tá bom? Então vamos lá. Essa área aqui, eu vou chamar de área 1, vai ser o quê? A área de um retângulo, base vezes altura. Então é 6 vezes 3. Essa área 1 aí é igual a 18, tá? 18 metros quadrados. E essa área 2 aqui, né? Chamando de A2. Mais uma vez, eu tenho um retângulo, então é base vezes altura. 2 vezes 1,5. E 2 vezes 1,5 vai dar 3, né? 2 vezes 1,5 é 3. 3 metros quadrados. Logo, a área total, vou chamar de AT, vai ser igual a área 1 mais a área 2. E a área 1 mais a área 2 vai ser 18 mais 3. Isso daí é igual a 21 metros quadrados. Show de bola. 21 metros quadrados. Letra D de dado. Tá gostando? Tá curtindo desse tipo de questão aí? Verifica também se você é inscrito. Caso não seja, eu sugiro que você se inscreva, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato, nós temos vídeos com muita frequência, o que pode ajudar a alavancar os seus estudos. Não vai embora não. Falta mais uma questão aí da FGV para cargos lá do IBGE, tá bom? Diz o seguinte, ó. Um caminhão pesado leva 5 horas, já vou sublinhar aqui, ó. 5 horas e meia para fazer o percurso entre as cidades A e B. De carro, leva-se apenas a terça parte desse tempo. O tempo de percurso de carro para ir da cidade A até a cidade B é... Bom, então, olha só. Ele diz que leva 5 horas e meia com o caminhão pesado, né? E depois eu levo a terça parte no de carro. Terça parte é o quê? Terça parte é você dividir por 3, né? Terça lembra 3. Terça parte você divide por 3. O que eu vou dividir por 3? 5 horas e meia. Mas percebe o seguinte, 5 horas e meia, dividir por 3 vai ficar um pouquinho chato, né? Tem números ali com vírgula. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou até puxar para cá. 5 horas e meia, Eu vou fazer o seguinte, ó. 5 horas e meia são 5 horas e 30 minutos, tá? Isso daí são 5 horas e meia. Essas 5 horas aqui, eu vou passar tudo para minutos. Como é que eu passo para minutos? Eu vou pegar a hora e multiplicar por 60. Então, ó. 5 horas. Se eu multiplicar por 60, eu tenho a quantidade de minutos. Que eu vou encontrar 300. Só que eu tenho aqui, ó. 300 minutos e estão aqui em 5 horas. Só que são 5 horas e meia. Logo, são 5 horas e 30 minutos. Eu já tenho 300 minutos. Somo com 30 minutos. Eu tenho um total, então, de 330 minutos. Tá legal? 330 minutos. Eu levo... Isso daqui é o tempo que leva da cidade A para a cidade B de caminhão. De carro, leva a terça parte disso. A terça parte é você pegar o 330. 330 e dividir por 3, ó. Por 3. Aqui, ó. Carro. É 330 por 3. Isso daqui vai dar 110 minutos. Mas aí você olha ali para as opções, né? Elas estão em horas, né? Hora e minuto, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 110 minutos. Você concorda comigo que eu posso dizer que 110 minutos são 60 minutos? Aqui é N, tá? Botei um Mzinho ali, mas você está entendendo aí que são 60 minutos mais 50 minutos. Não é isso, ó? 60 mais 50 vai dar 110. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu já posso trocar para 1 hora. E agora sim, fica 1 hora e 50 minutos, tá? 1 hora e 50 minutos. Fica sendo a letra B de bola a nossa última questão do vídeo de hoje, tá? Então, não esquece, pessoal. Se gostou aí, deixa o likezinho. Se é inscrito no canal também, né? Se não for, quer dizer, você se inscreva porque vai te ajudar bastante aí. Aqui o conteúdo é totalmente gratuito. Eu tenho até um curso também que eu tenho, tá? De matemática básica e raciocínio lógico. Eu vou deixar o link dele, caso você queira pelo menos entrar lá na página e ver tudo que é oferecido nesse curso. Eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado aqui. Show de bola? Espero muito que tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.